Oi gente, eu sou a Fante, trouxe mais um react pra vocês. Hoje nós iremos reagir às incríveis rimas do Dudu. É a primeira vez que eu vou reagir a algo desse MC. Eu dei aqui uma lida nos comentários e vi que em 2019 ele era um dos melhores, não tinha pra ninguém. Só de saber disso já me despertou uma curiosidade de saber como que vai ser esse vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece do like, se inscrever no canal e de comentar aqui abaixo alguma sugestão de vídeos. Vamos para o react agora em 3, 2, 1. As vezes a gente tá num dia péssimo, tá num péssimo momento e a gente na batalha, tá ligado? As vezes por ter um certo reconhecimento, as vezes por ser, tá ligado, fulano, as pessoas não levarem aquelas rimas como se fossem rimas boas de qualquer pessoa, tá ligado? Não escutarem com os mesmos ouvidos e se tratarem só com alguém que tem destaque. Hum, tá relatando a história dele. Nossa. Cara, fulano. O que é isso? O que é isso? Caramba... O que é isso? O que é isso? Nossa... O que é isso? 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 Eu sou uma peça nesse xadrez, enquanto esses soldados estão falando pra caralho, eu sou o L, cavalo, então espera minha vez. Eu não tô com essa parada, sabe que eu não tô de linha, todos os movimentos a qualquer momento, tô matando o rap e eu sou a rainha. Eu tô nessa, já é uma pô, com calma, eu sempre tô, é por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá, na hora de evoluir, eu me evoluí, eu quero ver você me pegar. Sabe por que você quer chegar no meu nível, porque eu tô à frente, eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente, então seja mais competente, que você pode tirar o que eu tô, não entra na minha mente, é super notamente, é tipo uma armadilha, por isso que eu faço isso, por mim, pela família, que a coroa tá ali, elas vêm pra me ver vencer, é por isso que eu não posso falhar, eu não perco pro ser, então, decorada é com mãe, não manda decorada de perder na frente da mãe, então, merece a metade idiota, porque eu tenho a placa, a mãe, o HD, mudou de rota, e ninguém é sério, não pode crer, sou mais rápido que digo, tudo tem SSD, LSD, me pera, se deportam, LSD, eu sou Michael Donald, mas eu Jay Fox, mais rápido que você. Então, melhor você, interrogador, amigo. 2015 virou passado, não entendi que tipo de referência ou que diviso você tá vendo, mano, se uma área é atípica, se eu não ouvir o Spider-Man, você morre com veneno. Eu conheço de você beber meu sangue, pois agora, mano, essa é a sorte, no meu caso, não é o elixir da vida eterna, pois a vida eterna já habita em mim, mano, esse é o elixir da morte. Essa não é a minha modalidade, não é verdade, fazer ficar minha verdade, pois eu só tô falando um monte de merda, falando que mil ultrapassou, mas não ultrapassou, não teve a mínima humildade. Vou ser com verdade, faço mais assim, mas agora é diferente, pois não aguenta, enquanto você tava escutando 2019, eu já tava vivendo mais do que 2050. Olha só que engraçado. Você é muito fraco, entende, mano, você é fútil, você foi fenômeno igual o Ronaldo, e hoje em dia é um gordo inútil. Baixa sua bolinha, eu fui um dos primeiros a te ajudar a segurar no mic, tá falando que pelo menos é um gordo inútil, vá lá tirar o estator dele dentro da Nike. Sabe que agora se retira, tá falando que eu forgei que ele é vergo, olha pro olho dele. É mentira? Ah, mas a boca tá ligada no meu padre, quando eu tava, mano, ele fala que me ajudou, quando eu tava treinando o pastor, onde você tava? Não, 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 não. Sabe que agora eu faço o meu caminho? Nossa, eu vi um Dudu no meu caminho, ó, não, 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 não. Você e o Michael sem ninguém para ajudar e eu levando uma caixinha lá no estatura mesmo. E agora perde a linha. Uma das primeiras batalhas que você organizou eu tenho lá na minha casa porque eu ganhei a folhinha. Eu vou falar na dama no fã, que é doido, olha no meu olho, eu vou brincar, 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 vou brincar. O cara que me confia, ora somando, vê se me entenda, esse fogão no que você tá fazendo fazia, quando você era o gordinho do raio da penha. Na batalha da praia, quando babava meu saco e nem sabia encaixar no beat, foi o casinho que hoje para de barretu mais antigamente falava tudo por favor chamando beat. O cão é que tá fazendo einzel? Ele é muito bom, cara. Meus amigos, eu não vou estar em mim. Mano, sabe que seu cara, que ele sempre tem que arranjar um problema? Meus amigos, nunca votam em mim, você quer levar os seus e quando eles votam em você, você fala, valeu a pena. Na batalha, o retorno é fúria sobre rosa. Eu roubo a vida real, não, que você viu no livro Bolsonaro, tirou a lei, criança voa pelo vidro. Então, é melhor você botar seu susto, mano, pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando. Cala sua boca, não vai pular pelo vidro, porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, cê não entende, mas na batalha você nunca compreende. Ver a paisagem pelo tiro é diferente, lá no Estrela você acha que bala vira Estrela Cadente. Então, já que é o Dudu que tá no gatilho, faz o último DC. Tudo bem, mano, mas você é carente, eu sou Estrela Cadente, você é no máximo Estrela Decadente. Cê não vai entendendo, mano, cê tá fudido e na base garanto que cê até se é despedido. Não sou Estrela Cadente, muito menos Decadente, eu preciso de público pra luz, sou Estrela Carente. Então, a gente não vai ter isso na pista, enquanto eles precisarem de luz, eu vou... Gente, amei fazer esse react, ele realmente é muito bom e é incrível a forma que eles improvisam assim na hora. E as rimas do Dudu são muito boas. Eu percebi que na maioria das rimas dele, ele sempre fala sobre suas conquistas e de onde ele veio. Talvez seja isso que diferencia ele dos outros. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais pra vocês. Comenta aqui abaixo o que você achou, não se esquece do like e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, tchau!